Você brincou comigo, fez de mim uma criança O que me fez guardei nas páginas da lembrança Você deixou-me pra viver vagando à toa Recordo algumas horas que matavam meus desejos Embriagado na essência dos seus beijos Sem perceber que você tinha de abençoar Por que você não disse que amava outro alguém? Eu não teria me envolvido com ninguém Hoje me olha nem pergunta como estou Eu sinto dentro de mim uma saudade tão impida Sempre lhe vejo e a cada dia está mais linda Mas na verdade você nunca me amou Você destruiu tudo o que havia entre nós dois Levei a sério tudo o que você propôs E ao que eu lhe disse nem sequer deu minha atenção Agora não adianta recordar nosso passado Estou tão triste, pensatista e magoado Com companhia sem amigração Com companhia sem amigração Com companhia sem amigração Com companhia sem amigração